Ai pai, eu não sei se eu fico feliz por ter pegado o Sneevil triste, que meu bicho tá morrendo pai Não, o teu bicho não tá morrendo, vamos levar ele no centro do Pokémon Pai, eu tenho que levar ele logo, pai Calma, calma, vamos, ô filho, olha aqui, olha aqui, vai dar tudo certo, tá bom? Só vem comigo, vamos lá no centro do Pokémon rapidinho, a enfermeira vai cuidar bem, tá bom? Por que eu fui tentar pegar o Pokémon e eu machuquei o bicho? Não, não machucou não, isso é normal acontecer, aconteceu com o Charizard, aconteceu com o Pikachu, com o Greninja, tá bom? Não, não tem problema, ele não tá mal, ele não tá mal, ele só tá cansado, leva ali no centro do Pokémon, a enfermeira Joy cuida dele, tá bom? Eu vou chegar, eu vou dar pra... Rapaz, mas eu tenho uma chance, chance, por favor, cuida do meu bichinho, pelo amor de Deus, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Ela cuida, ela cuida, dá ali pra ela Ai, isso Será que... Ó Mentira, que é só isso? Vê, não, não é só isso, vê com ele, vê se ele tá bem, vê se ele tá tudo certo, bota ele no chão, vou deixar vocês o açores Ai, por favor, pai, pichu, você quer sair da Pokébola? Pichu, sai da Pokébola, por favor, meu, por favor Pai, ele não quer sair, meu pai não tá aqui também Pai, ele não quer sair da Pokébola, pai Fala com ele pela Pokébola, ele te escuta na Pokébola, fala com ele por ali Pichu, por favor, vai Pichu Ai, pai, acho que ele tá feliz, pai Cadê ele? Não, ele tá vivo Nossa, Pichu, desculpa Pichu Deixa eu falar pro Pikachu falar com ele, peraí Deixa eu botar o Pikachu aqui, ó Deixa o Pikachu falar com ele, o Pikachu é muito legal O Pikachu vai falar com ele bem legal Pichu, olha eles tão conversando Ó, o Pikachu, o Pikachu é muito legal Porque o Pikachu, ele não é novinho O Pikachu já é velho, ele sabe o que ele fala Ele vai ajudar o Pichu Ah, eu acho que eles tão de boa já, pai Vai Vai, Pichu, desculpa, viu Mas a gente pegou um amigão novo, Pichu Olha o nosso novo Pokémon que você ajudou a pegar, Pichu Cadê Eu acho que o Sniv não gosta de mim, não, pai Por quê? Porque ele não quer sair da Pokébola, não Ah, o Sniv é um Pokémon complicado Eu lutei uma vez Aqui, Pichu Olha que bonitinho Aqui, Pichu, seu novo amiguinho, Pichu Sabia que eu lutei uma vez contra a evolução A terceira evolução do Sniv Com o Pikachu O Pikachu ganhou dele, deu Foi complicado ganhar dele, mas ganhamos Sério, pai? Verdade, nós lutamos com a terceira evolução do Sniv Ele é muito legal Ele solta umas flores, assim Ele é mó bonitão Eu quero ver você ali com a terceira evolução dele, hein Ah, pai, um dia, quem sabe Mas, pai, sabe a gente tá chegando? O que a gente tá chegando? A gente tá chegando? A gente tá chegando em casa e você vai ter que dar um beijinho na mamãe Não vou dar beijo em ninguém Você me prometeu O pai, a enfermeira já quer meus pokémons Porque o meu pai prometeu que ia dar um beijo na minha mãe Não, 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 não Tá, vamos pra casa Você vai dar um beijinho? Não, pai, eu nunca vi, pai Por quê? Você tem que ver isso É coisa de eu da sua mãe Ah, pai, você tem mó vergonha de beijar a mamãe Mas por que eu tenho que beijar ela na sua frente? Não, mas você não beija na frente de ninguém É, é porque quando a gente ama alguém A gente não precisa demonstrar toda hora A gente precisa demonstrar com sentimento A gente precisa demonstrar com atitudes Não só beijo Beijo não muda nada Beijo de beijo em qualquer uma Ah, então beija o bumbum do meu pichu aí É, beija o bumbum do Pikachu Olha aqui, ó Ah, ele beijou o... Ah, eu vou beijar o do pichu também Ah, beijei Não era pra você beijar o bumbum do pichu, mano Ah, pai, eu quero ser que nem você, pai Por que você quer ser igual? Tá bom, tá bom Cadê? Ó, vamos pra casa então Vamos ficar tranquilos Vamos dormir pra amanhã a gente continuar a jornada Pokémon? Vamos, mas eu quero Amanhã acho que eu vou desafiar minha primeira batalha, pai Insignia Eu quero ver se tu consegue Se você e você for subir cada baladinha, você vai conseguir, hein Ai, tá bom Mas vai ter um beijinho na mamã Beijinho na mamã Ah, mais ou menos, vai, mais ou menos E meus pokémons vão ver tudo Não vão ver nada O Froak falou que quer ver Não vai ver, porque a gente combinou que só você ia ver Não, todos os pokémons vão ver Não vão Ô, pai, a nossa casa tava destruída assim quando a gente saiu O que aconteceu por aqui? Porque... O que aconteceu em casa? Não sei, tem algumas placas, algumas mensagens Lê aí, pai Ash, achamos seu ponto fraco Venha até a base da equipe Rocket sozinho E vamos trocar a Serena pelo Pikachu Se não, ela já era Pikachu por Serena Muá, ha, ha, ha Por que ele tinha que escrever muá, ha, ha, ha? Pai, quem que... A mamãe sumiu Mãe! Mãe! Pai, acho que teve uma luta aqui Tá tudo destruído, pai Eles levaram sua mãe Por que que eles levaram a mamãe? Primeiro o Pichu Depois as mamães Filho Eles querem meu Pikachu faz muito tempo Muito tempo Eles descobriram que isso era a única coisa que podia fazer isso E eu vou lá levar o Pikachu Ô, escuta Você não vai trocar o Pikachu Não, quieto Fica quieto Deixa eu falar Fala Eu vou lá Eu vou trocar o Pikachu pela sua mãe Mas o Pikachu é seu parceiro Quieto 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 Não Quieto Não, pai Você não vai trocar o Pikachu, pai Deixa eu falar Se tu falar um A Eu vou te deixar de castigo Ai, tá bom Ó, eu vou lá Eu vou trocar Eu vou também Não, você vai ficar em casa cuidando Pai, eu já sou um mestre Pokémon Eu posso ajudar a mamãe Não, você não é um mestre Pokémon Você é um treinador Pokémon Ok? Pai, eu vou também Você vai ficar aqui em casa Cuidando do Pichu E dos restos do Pokémon, tá bom? Eu vou também, pai Não, eu vou lá com eles Mas você não vai trocar o Pikachu, pai Filho, fica quieto, filho Fica aqui em casa Que eu vou lá Não, pai, não Cuida da casa Que eu vou cuidar disso Mas a casa Meu Deus Meu pai, ele foi Meu Deus Ele foi até a base da equipe Rocket Que froke? Você quer ajudar nisso? Você também, Pichu? Riolo, você também quer ajudar? Até o Sniper que eu acabei de capturar Quer ajudar Meu Deus Eu tenho os melhores Pokémons do mundo Meu Deus Então vamos, pessoal Eu acho que eu vou fazer uma coisa Porque A equipe Rocket é bem forte, né? Eu vou dar O doce Pro froke Eu acho que tá na sua hora Froke, você foi o meu primeiro Pokémon aqui na região de Kalos E eu acho que tá na hora de você Evoluir já aí E acho que isso vai ajudar muito A gente salvar a mamãe Você quer, froke? Fala que você quer evoluir, froke Você quer, né? Então vamos, froke Vamos Você vai ficar forte Vai Isso é pela mamãe Vai Boa Meu Deus O meu froke tá evoluindo Meu Deus Meu Deus Froke A mamãe vai ficar muito feliz com você, froke Boa, froke Eu só fico feliz pelo meu froke estar evoluindo Triste pela minha mãe estar sendo levada Ai Acabou a evolução, froke Meu Deus, froke Você tá muito bonito Meu Deus Eu acho que assim a gente consegue Ir atrás da equipe Rocket Vamos lá, froke Vamos lá Eu sei que a gente consegue Meu pai falou pra gente não ir Mas É Eu vou ter que ir É a minha mãe É a minha mãe Eu tenho que ir Então Ai, sei lá Eu tô com medo Mas Eu vou Eu vou mostrar pro meu pai Que eu já sou o mestre Pokémon Vamos lá então, galera Partiu Salvar a minha mãe Vai É Mas pensando bem Antes de salvar a mamãe Eu acho que eu vou pegar um dos Pokémons preferidos Do meu pai É Eu acho que vai ser de grande ajuda E meu pai vai ficar muito feliz Quando Eu pegar ele Então vamos lá Vamos lá Eu vou pegar Eu espero que ele me obedeça Eu vou contar o que aconteceu pra ele Vamos lá então Aqui tá o quarto do meu pai Nossa Tá tudo quebrado aqui da Será que minha mãe brigou com a Com a equipe Rocket? Ai, não sei Mas Chegou a hora Meu pai Ele vai ficar meio bravo De eu estar pegando esse Pokémon dele Mas Pelo menos vai ser alguma coisa Que vai ajudar a minha mãe Né, meu Pelo menos Então vamos lá Eu vou contar o que aconteceu Basicamente pro Infernape E aí Infernape? Beleza, meu Quanto tempo, meu Que? Você não vai me obedecer Não Você não precisa me obedecer Infernape Eu só tenho que te contar uma coisa A minha mãe Sim A minha mãe A Serena Ela foi levada E o meu pai Ele tá na base Da equipe Rocket Sozinho Então me ajuda Por favor Infernape Ó lá Você tá vendo a casa? Como ela tá Tá toda destruída E o meu pai Foi pra base Da equipe Rocket Por favor Infernape Me ajuda Você quer ir? Vamos então Infernape Vamos 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 A gente tem que ajudar O meu pai E a minha mãe E todo mundo Eles querem o Pikachu Infernape Então vamos Volta aqui pra Pokebola Quando a gente Salvar a minha mãe A gente volta Eu te deixo no mesmo lugar Que eu peguei Por favor Não conta pro meu pai Que eu te roubei não Mas Você vai ser muito útil Pra mim Então vamos lá Vamos lá Salvar a minha mãe Que Eu tô indo Mãe Calma E aí galerinha Vocês curtiram esse episódio Mano Ficou da hora Aquela parte do Infernape E tal né Que a Serena foi sequestrada Ficou muito da hora Eu achei mano Então eu espero Que vocês tenham curtido Pra caramba E eu queria agradecer A todo mundo Que tá apoiando essa série Mano Só me pedem Essa série aqui no canal Mano Vocês são fera Viu mano Então eu espero Que vocês tenham gostado Se você gostou Você sabe Você deixa o like Pôr ali embaixo Que é muito importante Pro vídeo E pro canal Beleza Se você não for inscrito No canal Se inscreve aqui embaixo E se você já for Ativa o sininho Pra você não perder Nenhum vídeo aqui no canal Beleza E é isso aí Bom Eu conto muito Com o like de vocês Hoje saiu uma série Que vocês vão poder Participar da série Mano Que saiu no canal Acho que umas 6 e pouquinho Então mano Se você perdeu Vai no canal E confere também Beleza Aqui embaixo tem o meu twitter O meu instagram E o meu snapchat Então me segue lá Que é muito importante também E é nóis galerinha Mano O que vai acontecer No próximo episódio Será que a gente vai salvar A serena Será que a gente vai O que vai acontecer Mano O que será que vai acontecer Então Deixem nos comentários O que vocês acham que vai acontecer E se tiver alguma ideia Pra série também Deixem nos comentários Beleza Então é isso aí Meus amores Amo vocês Um beijo Um abraço E tchau tchau Tchau